Sejam todos bem-vindos, os de perto, os de longe, os que amam esta planta, os que fazem uso, os que estão buscando conhecer a cannabis. Viva Santa Erva! Viva! E essa celebração de hoje, ela é revestida de testemunhos, para mostrar que é uma planta divina, que é uma planta que traz paz para a família. Toda família se beneficia quando alguém usa. Na Bíblia, a palavra óleo aparece noventa e sete vezes. E alguém perguntou, mas é o óleo da cannabis? A cannabis é usada no mundo há quantos anos? Milhares de anos. O evangelho, os que puderem ficar de pé, vai ser proclamado pelo Maurinho, ele é diácono e ele é o responsável de entregar sementes, sementes aqui na comunidade. Vamos dizer um abraço canábico, bem forte. As mulheres, um abraço. Os homens, toda a comunidade. Os homens, todos os homens, todos os homens, todos os homens.